que era algo socialmente aprendido. Então, uma cultura vai ter uma expressão facial específica quando tiver raiva, a outra cultura vai ter outra expressão quando tiver outra emoção. O que as pesquisas desde a década de 60 mostram pra gente, isso foi o primeiro proposto pelo Darwin há mais de 100 anos. Darwinismo. É, isso. O Darwin vem com o processo etológico. Você quer deixar comigo? Ah, eu já vou ver ali. Eles não podem ver. Beleza, beleza. Mas, qual que a gente entende hoje, então? Você prepara aí pra gente... Obrigado, irmão. Hoje a gente já sabe que a expressão facial é um evento universal. Então, assim, a mesma expressão de raiva que você tem aqui, é a mesma musculatura que vai se acionar aqui no Japão. Posso desculpa te cortar. Manda brasa, cara. Manda brasa. Quando a mulher tá gozando, dá pra saber que realmente é um orgasmo real ou fake? Ó, vamos lá, vamos lá. Pela face, né? Pela expressão facial. Sim, porque eu acho que já fui enganado muitas vezes. Ó, existe uma informação interessante na neurociência. Não é um problema, caralho? Me respeita. Por favor, eu tô com as pessoas... Por favor, fica quieto. Ó, pera aí. A mulher já transou com você e depois falou que tava com sono ou tava com sono? Não, graças a Deus. Transou e falou que tava com fome? Não deu nem tempo dela falar que tava com sono. Ela já dormiu. Não, mas calma aí, pô. Não, 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 não. É porque se ela falou, é bom. Tanto a fome quanto o sono são respostas naturais após orgasmos intensos. Que merda. Por exemplo, já transou depois e ficou com sono ou com fome? Sim. Então, a resposta é que você realmente gozou mesmo, sabe? Você teve ali a resposta. Mas isso não é critério, não. Isso é coisa que pode acontecer. Isso não é critério específico, não. Ela nunca perguntou. Ele, mó felizão? Não, ela nunca falou. Então, fui bem, não. Vamos lá. Isso é um sinal que realmente ela não chegou. Agora da face. Existe um estudo que compara expressões faciais de dor com expressões faciais de orgasmo genuíno. Que são a mesma contração, a mesma musculatura. Se você observou, e eu estou falando apenas pela face, tá? Eu não sou sexólogo nem nada. Mas se você observou contrações ao redor dos olhos, musculatura abricular dos olhos. Contrações na região do sulco nasolabial. O afunilador de lábios, né? Trazendo os lábios pra fora. É o contrário. Tipo assim, ó. Ah! É o mais ilustrativo que eu criei. Incrível. Você vê que é falso porque foi assimétrico. Eu puxei só um lado. Não estou com tesão, não. Tá, tá. Eu vou analisar. Acho que você está assim. Mas se você observa contrações nessa região. Na região zigomática, né? Puxar o canto dos lábios. E os olhos se comprimindo. Provavelmente o orgasmo é genuíno. Porque a mesma contração facial em orgasmo genuíno. É muito parecida com uma contração de dor. Tipo, geralmente a mulher goza de olho fechado. Assim, não é geralmente. Mas o olho fechado acontece também na dor e consequentemente também no orgasmo genuíno. E o homem? Eu não lembro como é que eu gozo, cara. É que eu acho que não tem um padrão. É, não tem um padrão. É, você é assim, Gordox. Quando você... Bom. Gente, é do 4 horas da tarde, né? Vamos para o exercício. Perdão. É o amigo. Desculpa, perdão. Vamos para o exercício. É, não. Essa informação é TMI. É, né? Tem muita informação aqui. Bom, tudo isso que eu falei para falar o quê? Bom, se a expressão facial é uma resposta inata. E ela é um proposto, é uma fé proposta pela teoria da evolução, né? Porque as nossas emoções, as nossas expressões faciais tiveram função evolutiva para a gente se salvar. Tudo que foi desenvolvido na evolução, na seleção natural se manteve até hoje, né? Por isso que a gente não tem mais rabo, porque não precisa. No processo evolutivo a gente entendeu que não precisasse sobrar a porra do cóccix. Mas tem o cóccixinho ali, né? Que é uma maldição, né? Só para bater quando você cai de skate, né, cara? Graças a Deus tem um grande pandeiro ali que dá uma... Uma amenizada, né? Uma amenizada. A bunda aspirina é reta com risco no meio, não tem porra nenhuma ali, não sobra. Eu já sofro mais. Achei que ele só ouvia na água. Na água o cara se revela. Só ouvi na água. O cara se revela na água ali, né? Mas enfim, tudo isso por quê? Se é um processo evolutivo, como qualquer resposta inata que a gente tem, a emoção tem que estar conectada a uma resposta inata. Tipo assim, se alguém dá uma pancadinha no seu joelho ali, você vai... Certo? Sim. Então, se você, por exemplo, colocar a mão no fogo, no fogão quente, seu nervo vago, você vai ter uma resposta vagal, né? Se eu não me engano, resposta vagal. Posso estar confundindo as bolas aqui. Mas o que acontece? Então, a gente vai colocar a prova aqui, tá certo? Vocês vão ter uma orientação. Eu vou até separar, que eu não quero que vocês leiam o que está escrito na...